Então galera, pra chegar até Learertown tem que pegar um túnel Passeio que também vale a pena fazer, né, vir pra Learertown Eu já ouvi algumas vezes pra cá deixar passageiros, né Até domingo, ontem foi domingo, tava um dia bonito, até pensei em voltar pra cá, né Mas eu tive que trabalhar ainda, acabei não voltando Mas eu fiquei sabendo que aqui é uma cidade que tem um movimento, uma cidade que é um bairro Que tem um movimento razoavelmente bom Não tem muito o que fazer, mas tem uns pubs legais e gestionantes bacanas pra usufruir aqui Valeu! É um bairro bem pequeno aqui de Westchurch O qual se resume o centrinho só nisso aqui, nessa área aqui Nesse lado esquerdo aqui tem um pub Um pouco de movimento aqui hoje O pessoal trabalhando mais O movimento maior aqui é de sábado e aos domingos, né Então galera, vou sair pra mostrar um pouquinho pra vocês aí um pouco da cidade A cidade não do bairro, né, sempre acaba errando Com certeza aqui é um café, mas tá fechado, close Com uma lojinha de produtos naturais também Parece ser um sushi bar, parece não, é um sushi bar Olá! 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 Não se preocupe, não se preocupe! Peixe também! Então aqui é um anzol, né Simbolizando o anzol, né, simbolizando o anzol E aqui é um anzol, né E aqui deve ser um memorial, alguma coisa, né Vou tentar ler agora, né Aqui é o memorial da segunda guerra As pessoas aqui de Little Town que morreram na guerra, na segunda guerra Esse daqui segundo Não sei quem é não, mas deve ser uma homenagem a alguns residentes aqui Coisa muito, que você vê muito em Crash Church São sempre os jardins muito bem cuidados Pô, o dia tá lindo hoje, tá maravilhoso, cara E aí Maneiro, o piano funciona Supermercado Eu peço as coisas aqui como tão Tá caro o tomate Mais um pub aqui Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo Capricha nesse joinha Deixe um comentário se gostou desse conteúdo E compartilhe para os seus amigos, vizinhos e familiares E muito obrigado por ficar com a gente até aqui E semana que vem, estamos de volta Valeu galera, até mais Um beijo Música 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 Música